Como são belos Sobre os montes Os pés do mensageiro Que anuncia paz E proclama Boas novas Que anuncia a salvação E que diz que Deus é rei Somos a voz Do Cristo que ressuscitado está Que todo mundo O salbrado Ele é a nossa paz Somos a voz Do Cristo que ressuscitado está Que todo mundo O salbrado Ele é a nossa paz E mesmo que o mundo queira me enganar E mesmo que os homens queiram me calar Eu não vou desistir Quero com minha vida Quero com minha vida Anunciar Somos a voz Somos a voz E mesmo que o mundo queiram me calar Para me enganar E mesmo que os homens queiram me calar Eu não vou desistir Quero com minha vida A luz Anunciar A luz A luz Somos a voz O Cristo que ressuscitou Ele está Que é todo mundo O salbrado O salbrado Ele é a nossa paz Somos a paz O Cristo que tem, o Senhor está É o Senhor, o Senhor, o Senhor Ele é a nossa paz Ele é a nossa paz